Olá, sou o deputado Isalci Lucas do PSDB do Distrito Federal e presidente da Comissão Especial da Medida Provisória 746 da Reforma do Ensino Médio. Convido a todos os usuários do ICLEGES a acompanhar a Medida Provisória 746 que reformula o Ensino Médio no Brasil e também manifestarem suas opiniões, enviando sugestões e nos ajudando a tornar o Ensino Médio melhor. Esse assunto já vem ser debatido há anos aqui no Congresso, especialmente nos últimos quatro anos aqui na Câmara, através de uma comissão especial, que teria sido aprovado por unanimidade se tivesse sido colocado em votação no plenário. Esse mesmo texto, em função das avaliações de 2016, onde o resultado de português e matemática equivale a 1997, duas décadas perdidas, esse texto é a cópia praticamente do projeto que nós discutimos durante quatro anos, ouvindo todas as instituições em todos os estados, aqui no Congresso, muitas audiências públicas. Portanto, é relevante e urgente essa matéria através da Medida Provisória, que também, por sinal, todos os programas, muitos programas do governo anterior foram aprovados através de Medida Provisória. O ProUni, o FIES, Caminhos da Escola, Mais Médicos, todos foram através de Medida Provisória. Então, se tem um assunto que é urgente e relevante, é o ensino médio.